O Didipi tá te passando a visão Vai jogando, vai jogando, vai jogo, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Pra cima do menor, que tá te furando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Pra cima do menor, que tá te furando Vai jogando, vai jogando pra cima do menor, que tá te furando Esse eu já tá te olhando, aqui dentro do bailão Toda vez que tu tá jogando na bunda Ele tá olhando pro teu bundão Toda vez que tu tá jogando na bunda Tem duas botadas de gola pirando Falou que não tá aguentando Tem duas botadas de gola pirando Falou que não tá aguentando Então tu vai vir me invocando Então tu vai vir me invocando Fazer 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 me invocando O Didi Pita te passou na visão Passou na visão O Didi Pita original Moleque é foda de verdade Vai jogando 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 Tem duas botadas de gola pirando, falou que não tá aguentando Tanto vai vir me invocando 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 Tanto vai vir me invocando